Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Errâncias no YouTube. Eu sou o Wilson Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo. E eu criei o Errâncias como um blog em 2010, bastante tempo atrás. O blog ainda está lá, errancias.com, se quiser dar uma visitada. E há alguns anos vinha pensando já nessa ideia de ampliar o projeto Errâncias para contemplar também um canal no YouTube. E se você está aqui, você está vendo, então, que finalmente criei coragem. O foco do Errâncias sempre foi literatura, política e psicanálise. Só que dentro desses temas, como você deve imaginar, cabe o mundo. E a proposta, então, de Errâncias é navegar dentro desses temas, fazendo o possível para não se acomodar, para não, enfim, se deixar cair numa zona de conforto. Então, o objetivo aqui é que você encontre sempre coisas diferentes. Então, enfim, dentro desses temas, literatura, política e psicanálise, o interesse é que tenha de tudo. Até prova em contrário. Todo o conteúdo, de alguma maneira, passa por mim. Mas, é claro que eu não faço nada sozinho. Então, tem um monte de gente aí que está me ajudando, me inspirando, me ajudando a parar em pé. Eu queria, desde já, então, agradecer a Joyce Xavier, que é educadora, psicóloga, artista plástica e que colaborou comigo aqui em toda a parte de identidade visual. Então, enfim, o logo é dela, a imagem de capa aqui do canal é dela, que está aqui em cima. Então, enfim, a minha gratidão aí à Joyce, que é a primeira parceira que vocês já estão vendo trabalhando por aqui. Tem outras novidades, enfim, outras parcerias que já estão rolando, que eu vou compartilhar com vocês em breve. E isso aqui é um vídeo de apresentação. Eu queria, enfim, se a ideia te interessa, queria, então, te convidar a se inscrever no canal. E aí, a partir de 3 de agosto, que é terça-feira da semana que vem, a partir de 3 de agosto, então, a gente vai colocar, enfim, as erranças para rolar. E, então, a ideia é que haja vídeos periódicos, coisas acontecendo aí para a gente, enfim, navegar juntos. Então, espero que você se interesse. Se você se interessar, enfim, se inscreve aí no canal, enfim, aciona lá o sininho para receber notificação. E fica à vontade para sugerir coisas, para comentar, enfim, por mim, isso aqui é tudo nosso. Então, enfim, espero que a gente se divirta ao longo do caminho. Quero agradecer desde já pela visita. E, bom, se estiver passando por aí, cola aí, tá bom? É isso. Bem-vindes e um grande abraço. E, bom, se estiver passando por aí, cola aí, tá bom?